A Palavra de Deus deste domingo, ou seja, amanhã, nos leva à certeza de que Deus nos procura e ao mesmo tempo nos exorta a não nos esquecermos dEle. Na primeira leitura, o povo de Israel sofre as consequências da infidelidade ao Senhor, mas isso não significa que Deus rejeite o seu povo. De fato, a crise se tornará ocasião para uma nova aliança de Deus com o seu povo renovável. É preciso que nos convençamos, Deus nos quer. Ele não abre mão de nós. Da mesma forma, precisamos buscá-lo e ser de fiéis. Olhemos para trás. Olhemos para a história da salvação e nos convençamos nos grandes feitos do Senhor pela humanidade. Olhe para trás. Contemple sua história de vida. Recorde a sua vida. Recorde-se dos momentos em que Deus manifestou-lhe seus sinais, seu carinho, sua presença, sua proteção, seu amor. Cada um olhe para trás. Como é importante, este recuperar a história de vida. Não é olhar para trás, para caminhar para trás. Isso não seria bom. Nós caminhamos sempre para frente. Mas a pessoa olha para frente sem se esquecer do que passou. E no presente, a prudência é o resultado disso. Se alguém já errou lá atrás e se depara com uma situação, um agora na vida, ela tem chance de não errar de novo, porque já aprendeu com o passado. e vai olhando para frente, abraçando uma vida nova, superando o erro. Eis a prudência. A vida ensina. O passado, a história é mestra de vida. Os antigos diziam, Cícero, que nem cristão era, dizia, a história é mestra da vida. Ela nos ensina. O passado nos ensina. Não é para ficar olhando lá atrás e chorar de saudades ou ficar se aboneando. Não, isso não é do cristão. É aprender com o que já passou. O que foi bom, nos ensina a perseverar no bem. O que não foi bom, nos ensina a corrigir, no presente, as atitudes. Aprender com o passado. A primeira leitura do domingo, o quarto da quaresma, é do segundo livro das crônicas. O povo de Israel está sofrendo muito, sobrando uma situação de domínio estrangeiro. Nós sabemos que o povo de Israel, ocupando um território, uma faixa de terra, a palestina, sempre foi rodeada de grandes civilizações, de grandes povos, muito mais fortes do que o povo de Israel. Por isso, muitas vezes, este povo foi marcado por guerras, por invasões. Mas o povo de Deus, olha o seu passado e não se esquece dos grandes feitos do Senhor. Reconhece os seus erros no presente e é humilde a ponto de dizer, fui fiel ao Senhor. E clama ao Senhor para reatar com Ele a aliança do amor. É isso que a primeira leitura de amanhã vai nos ajudar a ver o tanto. No Evangelho, Jesus dialoga com um homem chamado Nicodemus. Esse homem era um membro do conselho do Sinébrio, um fariseu rico da elite judaica. O que era o Sinébrio? O Sinébrio era um conselho de autoridades do povo, autoridades religiosas, que governava, esse conselho governava o povo no tempo de Jesus. Mas, é preciso recordar que a terra onde Jesus viveu, desde o ano 63 antes de Cristo, estava dominada pelos Romanos. Os Romanos mandavam até nas máximas autoridades do povo de Israel, no próprio Sinébrio. Por isso, quando Jesus for preso, Ele vai passar na mão, tanto das autoridades judaicas, os sumos sacerdórios, os anciãos do povo, vão entregá-lo às autoridades romanas, Pilatos, que vai interrogar. Então, entre as autoridades locais judaicas e as autoridades romanas, que ali dominam, é que Jesus será sentenciado à cruz. Pois bem, Nicodemus era um homem que pertencia, ao que tudo indica, pela tradição, ao Sinébrio. Era um fariseu respeitado, um homem inteligente, conhecedor da Sagrada Escritura, e, além disso, um homem rico, que pertencia à elite judaica. Vocês sabem que Nicodemus, discretamente, procura Jesus à noite, porque ele não quer ser visto procurando Jesus. Nesta atitude de Nicodemus, nós vemos, de um lado, a sua prudência. Ele está discernindo quem é Jesus. Mais do que os companheiros dele do Sinébrio, ele é alguém que se abriu a Jesus. Ele quer conhecer Jesus e confia que Jesus possa ser o Messias prometido. Mas ele ainda está inseguro, e, por isso, vai às escondidas à noite procurar Jesus. É alguém que está no meio de um itinerário conversando ao Evangelho, à pessoa de Jesus. Ao que tudo indica, Nicodemus se tornou discípulo do Senhor. E não se esqueçam que ele, juntamente com José e a matéria, irão depor o corpo de nosso Senhor da cruz. Nicodemus, inclusive, paga uma grande quantidade de dinheiro para comprar os perfumes, para preparar o corpo do Senhor para a sepultura. Ele não fugirá do rastro de Jesus, até a cruz. A tradição da Igreja nos ensina que ele se tornou, que é o Senhor do Evangelho. Esta é a figura que está no Evangelho deste final de semana. Então, ele procurou Jesus às escondidas, de noite, no segredo, e se convenceu de sua identidade divina, messiânica. Disse-lhe Jesus, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Em seguida, Jesus diz que é preciso acolher a luz. Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz em Jesus. Nicodemus estava na escuridão quando se aproximou de Jesus a luz no mundo. Pela virtude da prudência, devemos me servir tudo e abraçar o verdadeiro bem. E o verdadeiro bem é caminhar com Jesus Cristo. Nicodemus estava em busca dessa luz, estava em busca da verdade e a encontrou. Ele permanecerá sempre atento aos sinais de Jesus. Depois da morte do Senhor na cruz, ele participará da deposição no alto do Calvário e a tradição crê que ele tornou-se discípulo do Senhor. Então, o que podemos no Evangelho deste dovinho será para nós um exemplo de prudência. é o homem que está procurando, que está discernindo para abraçar o que é a verdade. Ele quer a verdade e ele está no caminho certo. Nicodemus está no caminho certo. Se, no primeiro momento, ele procura Jesus às escondidas da noite, mas ele participará da luz de Cristo, unindo-se a Cristo Jesus, abraçando Cristo, inclusive, na sua paixão. É uma figura, um personagem bonito do Evangelho e pode nos ajudar a rezar sobre a virtude da prudência. do Evangelho 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 do Evangelho